Quem foi o jogador que mais caiu na tua pilha? Eu acho que o Fred e o Guerreiro foram os que mais, assim... Pegaram o gás, né? É, que foi mais incomodado e que mais se incomodaram, entendeu? E aí, por cima ainda, a gente ganhava dos caras, né? Os caras não conseguiriam ganhar da gente. Agora, tem um que eu até falo que, cara, que esse aí também nunca caiu na minha, e eu falava, falava, que é o... O Alexandro. O Alec Gould. O Alec Gould. Esse aí, cara... Ele, ah, vai... Nunca caiu, velho. Eu falei, caramba, velho. Ele era teu carrasco. Não, não, não... Não ia na pilha, não. Não ia na pilha, não. Ele zoava ainda com os outros. Falei, cara, dá um tempo, Rodrigo. Eu te conheço. Cara, eu falei, caramba... E aí, depois, nós fomos nos encontrar jogando pelo Internacional. Falei, caramba, você nunca caiu na minha pilha. Eu falei, Rodrigo, para, velho. O que você faz? Eu fazia com os caras. Falei, ó, vou fazer gol em segundo de você. Eu falei, caramba, você fala... Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.